E já vamos já para o Estreodote, é isso? Olha gente, vamos ver uma transformação maravilhosa, roda aí diretor Olá, eu sou Silvânia Canuto, eu sou cabeleireira e maquiadora do Dot Beauty E hoje eu estou aqui para mostrar para você o novo tratamento que nós temos aqui no salão Que é o Permanente Afro Permanente Afro é um procedimento químico único e exclusivamente para cabelos afros Ou cabelos ondulados, aqueles cabelos que não tem forma, aqueles cabelos que tem bastante volume Mas não tem definição de cachos E você que quer cachear seus cabelos, conheça agora o nosso tratamento Permanente Afro 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 Permanente Afro